E ciúma e revelação Fala comigo, Jato Sorana Que lindo, lindo Bom dia, satisfação daqui Cobrindo esse jogo junto com você, meu amigo Deus abençoe, faço uma excelente transmissão Teu trabalho é verdadeiríssimo Meu amigo, parabéns aí pra você, bom dia Que bom ter você aqui E vamos embora pra festa do futebol Embaixo dessa lua que o papai do céu tá mandando Que vença o melhor, que lindo Valeu, que lindo Show de bola Aqui vem eles Comandados pelo trio de arbitragem Criciúma e revelação Os finalistas Da Copa das Estrelas 2023 Pra esse protocolo inicial Os guerreiros Que vem pra essa grande final Pra que a gente possa conhecer logo mais Quem serão os campeões Da Copa das Estrelas 2023 Estamos ao vivo aí no Instagram Para o mundo Todas as estrelas aqui Do Revelação Todo mundo cheio de protetor solar É uma lua incrível, hein, Nelson? Menino, é só demais, né, Quitan? Gil tá ficando branco já Vamos embora Rodrigo tá por ali também O Onsinha O Ponca, o Mi Luquinha Todo mundo ali Aí do outro lado O Criciúma também ali O Raul, o Matheus O Lilo Cabeça Sinho Moan Toda essa galera massa aí Grande jogo Sadoc Pronto Vamos pro cumprimento Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Vamos cumprimentar Que seja um grande jogo Goleiro Fuba Vai ali cumprimentando também Rapaziada O G vem ali O Alaba também Cumprimentando O Teni Vamos pro jogo É choque É coisa de final Agora é hora de separar Os homens dos meninos Agora vale o título Da Copa das Estrelas O Osso eles já roeram Agora é a hora De comer o filé De ir pra glória De levantar a taça De brigar por cada bola Vamos aí Fazer aqui o registro Dos capitães Aqui Pra que a gente possa Ir pro nosso local De transmissão Vamos lá Que lindo Vamos embora Vou agora galera Pro meu lugar De transmissão Boa sorte Ao Revelação Boa sorte Ao Criciúma Hoje é dia De ser feliz A câmera Tá aqui Só te esperando O Criciúma Defende a casa É time da casa O Criciúma O Revelação É de Cruz De Rebouças São dois Grandes elencos Que estão nessa final A gente já chega aqui No nosso cantinho Da transmissão Agradecer a organização Que já colocou aqui Um guarda-sol Aqui pra ajudar a gente É sol Não é brincadeira não É lua demais Fale a sua torcida Prepare o seu coração Um deles vai levantar a taça Ou Criciúma Ou Revelação Ali o árbitro baiano Conversando com os capitães Nesse momento Cumprimento ali agora O Mi com o Raul Muitos como eu falei Se conhecem Jogam em outras equipes E agora Vamos pra grande final Vamos pra decisão São dois tempos De quarenta minutos Pra que a gente possa Conhecer o campeão Da competição Aqui hoje No loteamento Agamenon Você voltou meu amor Ô paixão Obrigado Você chegou primeiro Que a organização Ah tá Desculpa Eu nem gosto Vamos embora O nosso assistente Gilmário Almeida Vai tá aqui O nosso assistente Número dois O assistente Número um Tá lá do outro lado Onde são feitas As substituições O baiano Tá ali Momento de oração Também no mitiu Ali O Moan Vai rolar essa bola Pelo Criciúma Prepare a sua torcida Compartilha a nossa live Que agora é hora de show Agora é hora de fazer festa Agora é de ir na garra No suor Na raça Pra levantar a taça Revelação Criciúma Na decisão Pra contar uma nova história Pra dizer quem manda Aqui nesse campo Do Agamenon Pra ter a hegemonia Da maior competição De Garaçu Do segundo semestre O Baiano Confere ali Os últimos detalhes O Criciúma Vai mexer na bola O Moan Campo Repleto De torcedores E cada vez Chegando mais Pra se enturmar Aí o Baiano Confere o seu O seu cronômetro Apita Rogério O Baiano Começa o jogo Mexe na bola O Criciúma Assim Já tem a bola Aqui dominada Trabalhou Cometiu lá O carrinho Por baixo Do Luquinha Tentou roubar Aí o Alaba Vem na cobertura Bota pra fora Bota pra fora Lateral Sim Faz a cobrança Capitão Raul Aparece Pra receber Vem o Raul Na proteção Tentou Passe na entrada Da grande área Tentou Corte E tem jogo Perigoso Lá Apontou o Baiano Camarote Onde está bom Aí Que lindo É Falta vai ser cobrada Lá pelo Zagueiro Bi Compartilha Compartilha Essa live Ao vivo A grande final Da Copa das Estrelas Aí chegando Lá pelo outro lado Olha lá Tentativa do toque O corte feito Sai de novo A equipe do Criciúma Tenta o balão Lá no comando De ataque A bola foi direto Pra fora Não deu Pro Moan Vai pra cobrança Lá o Gil Ele faz a cobrança A bola lá Na direção Do Nielson Nielson Protege Vem na passagem Que lindo Passou bonito Olha o toque na área Tira a cabeça Pra fora Escanteio Para a equipe Do Revelação Como sempre Se fosse uma Abrama Chegava mais rápido Deixe de graça Rapaz Obrigado amor Qualquer coisa Eu passo o rádio É escanteio Pra equipe Do Revelação Da esquerda Pra direita Dois minutos De jogo Ali a outra bola Tá chegando Agora lá Pra cobrança É coisa de final É coisa de decisão É coisa de título Comecinho de jogo Badia nervoso Como sempre Correndo pelo campo Vamos lá Pra cobrança Do escanteio Levantamento Dentro da área Lilo ajudando A zaga A bola se perde Aqui na linha lateral Pra você Que chegou agora É 0x0 Vem o TN Vem buscar O Sinho Chega pra fazer o corte Tentou na proteção Lá vem o metido Limpou Que lindo Pesa ali a finta Ele vai acelerando O metido Vem na cobertura O G Toma a frente dele Recupera essa bola O mir rebate Na frente Volta de novo O Sinho Tocou Pro Matheus Essa bola fica com o Raul Ele tenta o passe Lá Acabou pegando Um toque de mão No meio do caminho Lá Dumont E a bola Não chegou no ramo Aí o zagueirão Rodrigo O xerifão Do Revelação Vai bater pra frente 0x0 O jogo Ele faz a cobrança A bola viaja Lá no comando Sim o rebate Tenta Lilo A jogadinha Perdeu A sobra do Revelação TN Deu o tapa O Gil chegou Lá pelo lado Esquerdo Tentou o toque De primeira Recuperou Olha o ramo Ele tentou o passe Lá pro Moan Moan Tentou E o domínio Ali Vem na sobra Brigar por essa bola O Raul Na troca de passes O Tricioma Teve vantagem Tentou o passe Moan Bola vem um pouquinho Atrás Ele vai pra cima Da marcação Tentou o cruzamento Na segunda Trava e onça Olha o rebote Batida O onça Sensacional Oncinha Duas vezes Pra evitar O gol do Cricioma O onça Vai lá Bate essa bola Pra frente Vai o Cleiton Correu 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 A bola Correu Mais do que ele É lateral Pra equipe Do Cricioma 0 a 0 É o jogo Meus amigos É final Da Copa das Estrelas Chega aqui Vai chegar O Luquinha Tocou pelo meio O TNI A troca de passe Vem o Alaba Alaba Tentou a jogadinha Ele começa tudo Lá atrás Com o Mi O Mi Mais aquela inversão Aquela fatiada Bonita Lá pro Gil O Gil domina Procura ali A aproximação Cricioma Chega mordendo Cricioma Tenta ali O Lírio Chegou pra tomar Mas o Baiano Parou ali Marcou Alguma infração Volta de novo Volta de novo no comando Tentou Raul Perdeu essa bola E tua saída Vai em jogo Vem o Lilo Tentou Tapa Voltando ali Acabou Desequilibrado É só arremesso Lateral Revelação Tem a bola Zero a zero Aí o G Vem Lançamento Lá no comando Pro Nielson Corta a zaga Tem jogo perigoso lá Não Perdeimento É posse de bola Para a equipe Do Cricioma Zero a zero Meu cabeça Bate essa bola A bola viaja Lá no comando De ataque Passou Rodrigo Mete a cabeça O G Estica a perna Vem o TNI A bola escapou Dele Ficou com o Matheus Matheus tocou Aqui pro Sinho Ele tem a bola Dominado Sinho Tentou Um levantamento Lá pro Moan Dentro da área Escorada Essa bola O Rambo Fez a finta Vai bater Pra fora Pra fora Rambo De perna Direita A bola subiu Um pouquinho a mais Que perigo Quás Se o primeiro Do Cricioma Galera Aí o Rodrigo Pra cobrança Do tiro de meta Ele e o Onça Rodrigo na bola Aí o Rodrigo Ele bate na frente Essa bola vem Nas costas Do Sinho Chegou o Cleiton Amortecida Chegou pro Alaba O Alaba Tocou pro Nielson Vai chegar A cobertura Briga lá o Nielson Lá em cima TNI Parou Parou Falta do TNI Falta anotada Lá pelo Rogério Baiano É falta Para a equipe Do Cricioma 0x0 É o jogo Agora sim Vamos lá Pra cobrança Da falta O Raul Vai ajeitando E o Raul Vai pra bola Aí de perna Direita O levantamento Do Raul Vai o Moan Lá em cima Subiu Mila no terceiro Andar Completo Alaba Sai da frente Badia Vem de novo O Revelação Olha lá Não pegou Legal Vai chegar A cara A cara A onça Pra fazer Defesa Ele tenta Fazer a reposição Uma ligação Direta Botou o Nielson Pra correr Aí o Nielson Protege Ele é forte Sim Bota pra fora Lateral já cobrado Vem o Alaba Tocou de primeiro Ali TNI de calcanhar O Matheus Não cortou Em cima Chuta ali Foi forte Lilo Lilo Deixou Lançamento Lá pro Rambo A bola foi muito fechada Direto Para as mãos Do goleiro Onça Aí o Alaba Ele vem com a bola Dominada O Alaba Trabalha ali pelo meio Já vem buscar o jogo A marcação Uma aperta Ele faz o passe Chega lá com o Gil Gil tem a bola Dominada lá Pelo lado esquerdo Toque na frente A tentativa da devolução O Rambo pegou Na orelha da bola Mas no último toque O tiro de meta É da equipe Do Criciúma Passados Sete minutos E quarenta Zero a zero Goleiro Contra dois Ele perdeu A sobra ainda do Matheus Aqui pelo meio Matheus tentou a finta Bateu o rasteiro Onça Faz a defesa Faz a defesa Ele tenta a ligação direta Do Cinho Não conseguiu Não conseguiu O domínio A sobra do revelação Tá se brigou Ainda o Matheus Recuperou A sobra do Raul Faz a ligação direta Lá no comando De ataque Aí já chegou Atropelando tudo ali Feito a carreta Desgovernada Lá o Moan Falta pro revelação Já cobrada Primeiro ato De espetáculo Zero a zero Briga lá o Jé A bola vai se perdendo Ele se esforça Não deu Lateral para o Criciúma Zero a zero É jogo de nevo É jogo de muita emoção É nevo Usa flor da pele Vale o título Da competição Trabalha mais uma vez O Criciúma Lavarã Aquela trombada Que você respeita O assistente olhou E disse Levanta-te E anda Não foi nada Tiro de meta Pro revelação O Baiano agora Tá pedindo calma Ali ao Lilo Tá pedindo calma Ali ao Lilo Que reclamou Assintosamente Lá com o assistente E vamos pra cobrança Do tiro de meta Agradecendo aqui A presença Da Polícia Militar De Pernambuco Fazendo aquele trabalho Da Ronda Marcando presença Sempre Dos jogos decisivos Principalmente aqui No campo do Agamenon Olha que inversão De leste-oeste Chegou lá pro Gil Ele tentou o toque Pelo meio Voltou com o Jé Ele faz a bola Chegar no comando De ataque ali Tira mais um Ao Capitão Raul A bola vem Pererecando Chegou com o Luquinha Luquinha trabalha Com o Jé Tentou Corta a luz A bola volta De novo Rodrigo Cavadinha lá A bola forçada ali Lateral pro Criciúma Só lateral Aponta a arbitragem Primeiro tempo Passamos dos 10 minutos De jogo E Rambo Tentou o domínio Rambo A bola acabou escapando Aí o Gil Na cobrança Do lateral 0x0 0x0 É o jogo Bola batida No comando De ataque Já teve falta Aqui no nascedor Da jogada Segundo o Baiano O Matheus Chegou dando Uma chibungada Por trás No atleta Do revelação E ele marcou A falta Chibungada Nada mais Do que aquele Encontrão Mais forte Não é aquilo Que vocês estão pensando É só uma chegada Mais forte Vai pra cobrança O Tenin Aí bate lá no Moan Tem aquela catimba Coisa de final É tipo Libertadores da América Tenin na bola Autor de um dos gols Mais bonitos Dessa Copa Desse ano Aí o Tenin Ele vai bater Contra o Vento Ele pega bem na bola Tenin Mas acho que ele vai fazer Só a fatiada Dentro da área Fuba Faz a defesa De perna a direita O Fuba Tá jogando A favor do Vento Tentou ligar Lá o Rodrigo Dominou Lá vai o Moan Botou pressão A sobra Mitiu tentou A finta sensacional Ele vai pra cima No um pra um Trouxe por dentro Fez a finta Rolou Tira-me A sobra do Rambo Onça Sensacional Oncinha Pra salvar o Revelação Que é isso Oncinha Caracara O Rambo bateu Com a direita Que não é a boa Oncinha Foi buscar Mandou pra escanteio Escanteio Da esquerda Pra direita Agora Criciúma Na pressão O R8 Capitão Raul na bola Perna direita Ele tentou A bola vem por baixo Tira Luquinha Vai o Teni Vai ligar o contra-ataque Do Revelação Ele tentou O passe pelo meio O Cleiton Dominou Acionou Lá pelo lado esquerdo Tentou a devolução Vai chegar na cobertura O Lilo sai jogando limpo Sai trabalhando Mas o Luquinha Se antecipou Volta Vai o Nielson Brigatti Tira a zaga De novo Mateus Complementa A sobra Do Teni Luquinha Pegou Moan Parecia que estava Lutando judô Olha o corte Voltou Briga de novo Vai sobrar Pro Nelson Pro lado Que estava virado Raul bateu Mandou pra fora Escanteio Escanteio Agora pra equipe Do Revelação Aqui pelo lado direito Teni O homem da bola parada Do Revelação Vai pra cobrança Momento de expectativa Aqui no campo Do Poeirão Teni na bola Oi? Rapaz não tem não Não tem não Acho que os 80% Aqui a gente conhece Aí fica acelido Cleiton tocou Olha a bola voltou Tentou Rodrigo Chute pro gol Gol do Luquinha Sobeu de mar Tiro de meta Para o Criciúma É porque assim A gente vê O pessoal jogando Em outros campeonatos É meio que memoriza Alguns amigos E tal Aí o goleirão Fuba Vai fazer a cobrança 13 minutos e 30 Do primeiro tempo É sol Minha gente É lua demais A bola viaja Lá no comando Tentou o Moan Dividir essa bola Sobrou com o Jean Furou ali Não achou nada o Lilo Tocou na fogueira Olha o Mi O Mi deu uma esculhambação Agora no Luquinha Se jogou Para fazer o O assistente Deu para o Revelação Eu achei Que fosse para o Criciúma Mas Ele entendeu Que a bola é do Revelação Luquinha Bateu de novo Lá no comando Do ataque Brigou o Cleiton Pela bola Lá vai o Nielson Tira assim Essa bola vem Reboteada de novo O Teni Tentou lá no efeito Pro Lilo Vai na dividida Nada Disse o Baiano Sai o Criciúma O passo errado Alaba Dominou na habilidade Tentou Contenir Vem na fogueira Mitiu brigou pela bola Olha o toque na frente Vai chegar a zaga Do Criciúma Protegeu Roubou a bola O Nielson Foi agarrado Foi agarrado Foi agarrado Mas foi fora E vai subir Tarreta Marília Para o jogador Do Criciúma Que agarrou Assintosamente Ali o Nielson Parecia Aquele dengo Agarrou pela cintura Venha meu nego Só que Falta Perigosa Valeu Valeu Sadoque Obrigado Depois tu traz Um aqui Para o pessoal Para o que está aqui Também Falta Perigosa Para a equipe Do Revelação Meus amigos Pode pintar O primeiro gol Do jogo Pode pintar O primeiro Que lindo Tamar É para o Gil Que ali É para quem Bate de canhora É da direita Para a esquerda 15 minutos Do primeiro tempo Fuba Todo atento Ali o Gil Rolou Por baixo Salvou Fuba Sensacional Fuba De novo Que lindo Que lindo Que lindo Cleiton É do Revelação Que lindo Que lindo 16 minutos Do primeiro tempo O Fuba Salvou Na primeira O Fuba Salvou Na segunda Levou A bolada Na cara Na terceira No bate E rebate O Cleiton Mandou Para o fundo Da rede Oi Aqui Se chegar Se chegar aqui Se chegar aqui Eu digo Vá assistir É melhor Para não Parar o jogo O Revelação Na pressão Na vontade Na raça Aos trancos E barrancos O Cleiton Foi o último A colocar essa bola Para o fundo Da rede Aberto o placar Na decisão Um para o Revelação Zero Para o Cris Criciúma Que já deu nova saída E vem trabalhando Aqui pelo lado esquerdo Vem o Sinho Tentou O Lilo Foi mesmo que uma patada Agora do Sinho Foi forte demais Essa bola Brigou o Teni Vem o Nielson Escorou de cabeça O Lilo Ficou com a sobra O Sinho Tentou o Totózinho Lá na frente Hein Pegou o Geval Tem poder do Lilo Protegeu Lateral Para o Cris Criciúma Agora que o jogo Vai pegar fogo Saindo o primeiro gol O Raul Ele deu um tapa de lado O Lilo Fez o giro Vai na jogada individual O Lilo é perigoso O Mithiu Protegeu Toque de mão Quando o Mithiu Protegeu Para fazer o giro O cara que está Chamando você aqui Aí já teve ali O toque de mão Para poder A falta Ser marcada Pelo Revelação E o Mithiu Vai para a cobrança Rodrigo Trabalha com a Laba A Laba Traz essa bola Por dentro Voltou Para o Luquinha O Luquinha Lançou No comando De ataque Lá vai O Nelson Corte para trás Olha que perigo Vai sair Fuba Então nosso amigo Aí né Fuba Para fazer a defesa Alta de novo O Sinho Aí o Sinho Trabalha pelo menos Olha o toque Na frente Chegou O Azul Acho que Foi melhor Mas beleza Tudo certinho aí Olha o Alaba Meu irmão A diretoria Está de pé Que o Azul Ganhou Está bom Vamos juntos Misturado Pelada Pelada Daqui Vermelho e azul Aí o goleiro Fuba Agora vai lá Falou alguma coisa O Baiano Foi lá Enquadrar ele Aquele negócio De tipo Aqui quem manda Sou eu Eu apito Você joga É por aí Dá nada Aí tu me quebra Aí tu me quebra E o Fuba Vai cobrar lá 1x0 Vence o Revelação Nesse primeiro tempo O goleirão Fuba Bate a bola Para frente Ela viaja No espaço Vai lá Brigar o Rambo Pediu a falta A sequência A sobra Ainda é do Criciúma Alta de novo No comando Ali a bola Se perde A linha lateral A equipe do Criciúma Que vem de duas viradas Nas quartas de final Criciúma saiu perdendo Para os Estados Unidos E virou o jogo Deixa eu ver essa chegada Ali a tabelinha Por baixo O Luquinha cortou E na semifinal Criciúma perdia Por 1x0 Virou o jogo Permitiu empate E ganhou nos pênaltis Então é um time Que não se abate Aí quando sai Atrás do placar O baiano Está marcando ali O tiro de meta E tem um corpo Estendido no chão Tem um corpo No chão É dor demais Parece que é o Luquinha Eu acho que não é manha não Que um sol quente Desce na cara Ah Ele pegando carona de baiano Olha lá Pegou sombra de baiano Olha lá Aí o Luquinha Vai levantando Para você que está chegando Na nossa live ao vivo Bom dia Um abraço carinhoso Está 1x0 Revelação Gol do Cleiton Aos trancos e barrancos Foi uma verdadeira batalha Campal Dentro da pequena área ali E o Cleiton Foi o último A colocar a bola Para dentro E fazer o gol Aí o goleiro Onça Sai jogando com o Mi Ele trabalha com a Laba Lá E a Laba Deixou a bola passar Perdeu o tempo da bola A Laba Tem pressa O Criciúma A bola tocado O Liro chegou Corta lá atrás O Luquinha Deu certo Lá vem o Nielson Ele protege com o corpo É forte o Nielson Aí Dominou o Nielson Fez a finta em cima do cinho Ele vai pelo corredor Outro drible Chegou a cobertura O cabeça botou para fora Lateral para a equipe Do Revelação A Laba na bola Ele joga aqui com o Luquinha Olha a pressão do Mitubo Ganhou a bola Ele tocou para o Lilo O Lilo vai armar O contra-ataque do Criciúma Proteger o Lilo Demorou para tocar Trouxe por dentro O Lilo clareou para bater Rasteiro Onça Bola venenosa ali Ela vem pererecando Pererecando Sabe né Morrinho artilheiro Já promoveu E já lascou um bocado Aí o Morrinho Por segurança O Onça mandou para o lado Mandou para fora Vem o Criciúma Na pressão Querendo o gol de empate É outro lateral Agradecendo aqui A presença dos amigos Da Polícia Militar De Pernambuco Aqui no campo Olha o giro Vem o Lilo Tentou o toque na frente Ela volta Vem buscar O Rambo tentou ali A jogada Brigou Ganhou lateral Lateral Cobrado Essa bola vem No limite Olha o Raul Tocou Por cima Para o Rambo Limpou Nada Mandou seguir o Baiano Diz que não foi nada Vem o Nielsen Ele vai brigar É forte o Nielsen É aquele centroavante Trombador Ele ganhou a bola Deu toque pelo meio O Nielsen Tentou pelo meio A bola vai chegar Cleiton Penalte Penalidade máxima Marcou Rogério Baiano Eita Já chegando Empurrando o Baiano Parecia Guerra dos Farrapos Agora Entrou Uns 30 no campo Agora Vai todo mundo Reclamar com o Baiano O Baiano O Pênalti está marcado A organização Chega lá Para tirar A turma Para acalmar Os ânimos A turma Está retado Olha O Baiano O Baiano Marcou com muita convicção Eu até acho Que o Fuba Foi atrapalhado De uma vez Para a bola E atropelou Tu acha que foi? É uma outra possibilidade Também Mas Gilmário Estava na lenda Mas Gilmário Não marcou Pois é Eu acho Que foi pênalti Ninguém duvida Não Que foi pênalti O goleiro Chegou todo louco Na bola Perdeu o tempo Da bola O Fuba E o corpo Está no chão Olha lá O corpo Está no chão É dor demais É muita dor Meu amigo Olha lá Eu não sei nem Se ele vai levantar É dor demais Aqui foi A confusão Está instaurada No campo É zoada O pênalti Está marcado Para o revelação O pênalti Foi marcado Aos 22 minutos O cara O corpo Está no chão É dor demais É muita dor Não é brincadeira Não Eu estou quase Indo lá Com o meu sombreiro Para ajudar ele É dor demais Está procurando Está procurando o saco Para se for Ali muita reclamação Todo mundo ali no gramado O corpo continua no chão Vai se movendo lentamente Perguntaram ele Perguntaram a ele Quanto é 2 mais 2 Ele disse Quanto 2 mais 2 Quanto 2 mais 2 Ele levantou Graças a Deus Levantou Levantou Vá Vá assistir Vá assistir Não diz Não diz Negócio Desse Atravessa Tudinho Para ver Mostra Lascou Lascou Meu amigo Vlá Está aqui Vlá Está por aqui Também O pênalti Está marcado Volta Mas não O baiano Disse Vá para lá Que aqui no meu bolso Tem dendê Vá para lá Irene Entrou no campo Também Irene A dama de vermelho Irene A dona do bloco De carnaval Diabo Louro Já chegou em campo Irene Já foi lá Foi fazer um carinho No Alaba Vamos ver Quem vai para a cobrança Menino Vixe Maria Vamos ver Quem vai para essa cobrança Teni na bola Lá vem A vereadora Irene Ela parece Alice No País das Maravilhas Rogério Baiano Está mandando Todo mundo Sair do campo Teni Vai cobrar O pênalti O Revelação Pode fazer o segundo É a final Da Copa das Estrelas Estamos no primeiro tempo Faz três minutos Que o jogo está parado Três minutos Vamos para o pênalti Vamos para o pênalti Teni bateu Que lindo Que lindo Que lindo Teni Pênalti marcada Aos 25 minutos Teni de pênalti Teni de pênalti Dois para o Revelação Zero para o Criciúma Vai dar nova saída A equipe do Criciúma Agora o prejuízo Está grande demais Para a equipe do Criciúma Está muito grande Dois a zero É o jogo O Gimaro E aí Cardinal Está bem Estou bem demais Parada técnica Oi O link para a vida Instagram Meu Instagram Está ao vivo no Instagram Estamos ao vivo aqui Parada técnica O Rogério Baiano Para o jogo Para todo mundo Tomar uma água Fazer aquela hidratação Que lindo TV No Instagram Aqui está a vereadora Irene Marques Aqui Cumprimentando Todo mundo Ela já veio pulando No campo ali Parecia Alice No País das Maravilhas A comitiva do Barcelona Está aqui Rapaz A comitiva já veio Dos profissionais de férias Já foi lá Do professor Padre Para montar um grande elenco A vereadora me viu agora Misericórdia Após dê um bom dia Aqui na câmera Para todo mundo Vem para ali Para ali para frente Vereadora Irene Bom dia Bom dia meus amores Do lapeamento da Gaminona Só me vendo que ela vem Coisa boa Vereadora Irene Aqui marcando presença E a comitiva do Barcelona Aqui Com meu amigo Manuel Toda a equipe Do restaurante Sítio Histórico Restaurante tradicional Onde você come A melhor comida De Igarassu Está aqui O Barcelona Já viu alguém Que se agradou Aí já ou não? Bom Nielson Muito bom Verdade É De Igarassu Igarassu Na verdade Eu acho que 90% São todos Igarassu O resto 10% São De outras Abreu Tapissuma Jogo está parado Para a parada técnica 2x0 Vai vencer Eita Carla retada Ali esculhambando Baiano Foi o que Carla Misericórdia Quer dizer que o Baiano Não está pitando bem Não Misericórdia Mas foi o que Ali Após a parada técnica Meus amigos Vamos lá Vamos continuar o jogo 2x0 Revelação Revelação Eu só tive uma duvidazinha Se ou poderia ter impedimento Mas o Bandeirinho Não a mão marcou Nada Agora aqui foi pênalti Isso aí Ninguém tem dúvida O goleiro errou a bola E acertou o Cleiton ali Pênalti Que o Teni bateu E fez 2x0 Saída de novo Tem a equipe Edu Criciúma Trabalhando O Sinho Tentou Corta o Teni Vem o Matheus Toca lá Para o Sinho Aí o Luquinha Faz o corte Vem o Jé Tentou para o Gil O Rambo Vem buscar no meio Aí o Rambo Faz a finta De novo Trabalhando pelo lado esquerdo Criciúma Levantamento A bola vai dentro da área Olha lá o Rodrigo de cabeça O Jé bateu para fora A cabeça aí menino Misericórdia Eu só tenho medo De estar correndo um menino Uma hora Acabou a bola Maravilhoso aí A gente tem que torcer Por ele para casa Mas valeu aí Estamos juntos Vamos lá para a lateral Vou passar o microfone Para a rapaziada aqui Valeu Lateral para a equipe Edu Criciúma Aí o Sinho Vem o Lilo Opa câmbio Lilo Dentro da área Não Só bola Disse o Baiano Só bola Aí trabalha a equipe Edu Criciúma A bola tocada Lá pelo lado direito Vem o Rambo Ele trabalha Rambo Passa o pé na bola Fez o levantamento Um Sinho Sai do gol Para fazer a defesa Faz a defesa O goleiro Ele sai jogando Lá pelo lado esquerdo Com Gil Gil procura Luquinha Tocou de primeira A marcação do Criciúma Apenas acompanha Ele tenta a inversão Essa bola chega Aqui para o Sinho Trabalhando na perna Canhota Ele acionou Mateus A bola acabou escapando Mateus faz o giro Ih Mateus Cuidado aí A bola chega Na defensiva do Criciúma Tenta na frente Ela fica ali Se perde Para o Luquinha De novo Ele tenta O lançamento E profundidade A bola correu Correu Sai não Lançamento Lá vem o Rambo Tentou Na divididas Levantou a bandeirinha Lá o assistente O Rambo Arretou-se Já cobrou Lilo Vem com a bola Ele vem Tenta na jogada individual Perdeu Sai jogando de novo Revelação 2x0 TNI Tentou lançar Lá vai o Nielson Lá vai botar pressão Nielson Bota o pé Aí Menino O assistente Diz que é bola Do Criciúma Segue o jogo 2x0 Trabalha Vem o Sinho Ele vem com a bola Dominada Dá um tapa Esticou essa bola Para o Michio Aqui ele evitou Essa ainda não Bola para a revelação Primeiro ato De espetáculo É a grande final Da Copa das Estrelas O Alaba fez a cobrança O Luquinha devolveu A bola viaja Vem lá Pelo lado esquerdo Lá vem o Gil Ele tocou na frente Olha lá Correu Linda devolução O Gil chegou de novo O Nielson Está na área Pedindo Tentou A fita Caiu Falta Falta Para a equipe Do revelação É dor demais Dá no chão Falta marcada Para o revelação Lá pela punta Esquerda De ataque O revelação Vence por 2x0 Tem boa oportunidade Lá pelo lado esquerdo Ali todo mundo De novo Fecha em cima Do baiano Todo mundo Arretado Vamos ter calma Rapaziada O badia O badia está por ali Para a direita Para a direita A revelação E a nossa amiga Vereadora Irene Marques Aqui no campo Batendo um papo Com a rapaziada A vereadora A vereadora correu No meio de campo Parecia Alice No País das Maravilhas Que lindo Bem o Criciúma De novo Está aqui na frente Já faz o corte Ele tenta Para o Teni Deixou de chaleira Vai avançando Ali a bola se perde E sobra de novo Para o Criciúma Capitão Raul Ele tenta A bola Lançou em profundidade Para o Rambo Luquinha Vai no limite Para mandar para fora É lateral Para o Criciúma Que tem toda a pressa Do mundo Lilo com a bola Vai o Lilo Faz a abertura Fechada a casinha Do Revelação A bola vem na entrada Mi Dá um chutão Para cima A inabilidade O Sim Bota a criança no chão Chamou o Matheus Para jogar Ele faz o giro O Revelação Vai fechado Fechado Vai segurando A vantagem Nessa reta final Do primeiro tempo Lá vem o Lilo Cruzamento por baixo Gil bota para a lateral É lateral Para a equipe Do Criciúma Galera 2 a 0 Revelação 1 do Clayton O outro Do tênis De pênalti Aí o Lilo Ele tem a bola dominada Rolou na linha de fundo Cruzamento Me furou Olha o Raul Parou o Baiano Marcou ali Infração Para a equipe Do Revelação Toque de mão Falta estar favorecendo Para a equipe Do Revelação O jogo é nervoso 2 a 0 Revelação O Criciúma Tenta O Criciúma Não se entrega E o Rodrigo Vai ajeitando Para fazer a cobrança Aí o Cinho Aliás o Rodrigo Ele faz aqui O lançamento Para o Alaba O Alaba Tem um cara Deu um cara Teki de Alaba Mas não achou a bola Cinho Vem para a cobrança Do lateral Lilo Ele aparece Para receber Aí trabalha o Lilo Faz o rodopio Deixou o concinho Faz a finta No tenis Raul Tenta a inversão Passa errado Ficou lá Para o Luquinha Luquinha levantou A cabeça Botou o Nielson Para correr Vai o Nielson Chegou Chegou Mas saiu É bola Para o Criciúma Lateral Agora Para o Criciúma Vai para a cobrança Ali O assistente Está sinalizando Ali O Baiano Vai chegar lá Também Vamos ver O que é que Ficou marcado Ali Vamos aguardar Ali a marcação O Baiano Está conversando Ali com o pessoal Para que a gente Possa ver Aí Já deu sequência Vem o revelação De novo Olha o toque A bola vem Dentro da área Vai lá em cima O fuma Saiu Olha lá De cobertura Para fora Teve desvio Segundo O Rogério Baiano Esquentei Quase o terceiro Da equipe Do revelação Pois é Na hora Deu uma subida Vamos lá Para a cobrança Aqui pelo lado direito É o revelação No ataque Tentando agora O terceiro gol Levantamento Ela vem na segunda Trave Rodrigo Arte na zaga Do Criciúma Aí o Matheus Toca essa bola Na frente O Kikin Ganou Lavaio Moan Chegou no limite A lava Faz o corte Aí o Matheus Volta de novo De longe O Gil bateu Que lindo Que lindo Tiro de meta Tiro de meta Tiro de meta De na lateral É posse de bola Pro revelação É a reta final Do jogo No primeiro tempo Arbitragem Já sinalizou Ali dois De acréscimo Olha o lateral Cobrado Vem pelo meio Totózinho Voltou O Gedeu Tapa de lado Pro Gil Ele faz a finta Traz por dentro Devolveu Vem o Gede Olha o TNI Vai Tentou Toquezinho De lá A bola foi curta Vai tentar Saiu O Criciúma Ajeitou de cabeça Foi o Rambo Dominou Aperta a equipe Do revelação Aí o Rambo Na habilidade Distribuiu Bola lançada Pro Moan Ele tem espaço Tocou na frente Agora ele vai fazer O pivô Lilo vai na linha De fundo Chegou Rodrigo Botou o corpo Protegeu Tá em jogo Tira-me Aquela bicuda Na cara do cão Tim Pra lateral Lateral Pro Criciúma Que quer o primeiro gol Ainda nessa reta Na final do primeiro tempo Lateral já cobrado A bola chega lá Do Raul Ele cabra e brotentou O lançamento Fica na marcação Falta para o Criciúma Marcou ali Um jogo perigoso Rogério Baiano O gesto da mão dele Ali já disse Foi jogo perigoso Falta para o Criciúma Da direita pra esquerda Acertei professor Gilmar Muito obrigado A gente aprendeu Todo dia É a popular sola Exatamente E aí Papaléguas Beleza Chegir Vamos lá Para a cobrança Da falta É o Rambo Que vai para a bola Pega muito bem Na bola o Rambo Tem habilidade Tem qualidade Técnica Para a cobrança Vai Rambo Capricha garoto A imensa torcida Do Criciúma Está com você Nessa bola Vai no Igor Igor Olha o Igor Está lá com a bandeirinha Levantada Vamos lá Para a cobrança Da falta Rambo Fez o levantamento Tinta Teni na primeira trave Olha a sobra do revelação O Totózinho A bola tocada na frente Aí forçou de ar Aí não deu Eita Puxou para o lado ali Atrapalhou-se Todo mundo Volta de novo A bola do Criciúma Vai para lá Que eu vou para cá Fez a fita de corpo Olha a bola No pirim Furada da bexiga Mas o mentiu Veio aqui Ele salvou a jogada Bolão na frente Para o Lido Chegou Minão Chegou Onça Soltou Olha lá Vai pintar o gol Tocou Voltando Para fora Acabou Final Do primeiro tempo Galera Dois Para a equipe Do revelação Um do Gleyton E outro Do tênis de pênalti Zero Para a equipe Do Criciúma Já já A gente volta Para o segundo tempo Dessa grande final Aqui no campo Do Poeirão No loteamento A Camenon Magalhães E Guaraçu Copa das Estrelas 2023 Copa das Estrelas Meu amor Daqui a pouco A gente volta Para o segundo tempo Vamos tomar uma água Agradecendo aqui A toda a organização Da competição Ao Sadoc Ao meu amigo Birito Que está distribuindo Aquela aguinha Aqui para a gente Ao Júnior Boca Ao Professor Nito Tamo junto Aquele abraço Já já A gente volta Vamos tomar uma água Menino Que o sol está quente Fala meus amigos Bom dia mais uma vez Um abraço carinhoso Vamos voltando aí Para o segundo tempo De por enquanto Dois Para o Revelação Zero Para o Criciúma Na grande final Da segunda edição Da Copa das Estrelas Meu amor Aqui No loteamento A Camenon Qual a gente quer abraçar Com muito carinho Nosso amigo Vlado da Costa Verde Grande patrocinador Aqui também Da competição Aos amigos Tiago Veiga E também Meu amigo Lúcio Do supermercado Hiperbarato Onde você faz A sua feira Com o menor preço Da região Vou bater lá Que eu estou sem nada Em casa Meu amigo Lúcio do supermercado Hiperbarato Hein Gilmar Vou bater lá Mas é coisa Armaria três vezes Supermercado Hiperbarato Que lindo vai Está chegando Abraçando aí Os amigos Que proporcionam A prática do esporte Todos aqueles Que investem no esporte Investem no futuro Investem no amanhã melhor Para os filhos e filhas De Garaçu A todos vocês O nosso abraço Carinhoso Em especial Aos nossos amigos Patrocinadores Aqui da competição Rogério Baiano Acerta o seu cronômetro Faz a contagem Um, dois, três, nove Fora nada Tudo certinho Três, quatro, sete Mexe na bola Revelação Começa o segundo tempo Galera Prepare a sua torcida Prepare o seu coração São mais quarenta minutos De pura emoção Para a gente conhecer Quem será o grande campeão Da Copa das Estrelas Dois mil e vinte e três Tem todo o segundo tempo Pela frente Para a gente agora ver Como as equipes voltam Para a segunda etapa Aqui desce mais uma vez A equipe Do Criciúma O Alapa tinha ficado Com a sobra Mas o Baiano Marcou a falta Lá pelo lado esquerdo Falta marcada O Criciúma deve vir com tudo Agora para o segundo tempo Meu amigo Sandro Guilherme Está tomando a coquinha Gelada Gelada ali Está lindo Chega até A fumacinha subindo Da coca Olha lá Na Brama Rapaz Ele joga o Grêmio Dá certinho Olha a comprensa da falta Lá vai o Raul Fatiou dentro da área Tirami de cabeça A bola vem pererecando A sobra do Matheus Ele tocou para o Rambo Rambo Vai dois na marcação dele Trabalha na canhotinha O Rambo Leva na linha de fundo O Rambo Tentou a jogada O cruzamento Lá O lado que estava virado Ele mirou na bandeira Do Náutico Mas a bola passou Reta É lateral para a equipe Do Criciúma Oxê cobra Na Kombi Meu Deus do céu Ah Maria Não sei que era tu não Abraçando o meu amigo China Ex-vereador de Garaçu Aqui marcando presença Aqui o Criciúma Lá vem o Raul Na linha de fundo Briga Briga Tocou Dentro da área Tocou Voltando Vai pintar o gol Oncinha Faz a defesa O Oncinha No cantinho O jogador do Criciúma Está no chão É muita dor Revira para um lado Revira para o outro O Barano O Barano disse Que foi choque normal O árbitro Marcou apenas Escantei Só escantei O fato é que o Oncinha Fez mais uma grande Defesa no jogo Evitando o primeiro gol Da equipe Edu Criciúma É o Lilo O Lilo está ali no chão E o Vlad disse o que? É do Não o Vlad Ah, Vlad Da Costa Verde Entendi agora Quer comprometer Rapala Botão fiado Naquele mercado Olha lá Vamos aguardar ali Para ver se Lilo Tem condições ali O jogo está parado Abração dessa rapaziada Massa Aqui, aqui Lota O nosso campo do Poeirão Que lindo O campo lotado Todo mundo acompanhando Vibrando Cada um tomando a sua cerveja Sandro Guilherme Já vai no terceiro litrão Está bonito demais Porque o Jó do Grêmio Tem uma sede interminável O futebol do Grêmio Acabou, né? Disseram aqui Aí Jó está só na brama Fui eu que disse Não, viu Jó? É o povo falando aqui E eu vou dizer Em primeira mão, tá? O Barcelona Está voltando, viu? A diretoria do Barcelona Está aqui, viu Jó do Grêmio? Tudinho aqui No meu ouvido Dizendo aqui Minha tara Esse Grêmio De grande rebolsa Vixe, mal Já disseram que vão levar Dois Dois jogadores Dessa final Já estão com o contrato Pré-assinado já Estão gostando muito Aqui de E também do outro Ali Aquele Também ali Vai levar os dois Vamos pro escanteio Sai daí, indio louco Escanteio Pra equipe Do Do Criciúma Olha o Rambo Na cobrança Essa bola vem fechada Onça Dá um tapa Pra afastar o perigo A bola foi afastada Vai chegando ali Se perdendo A linha lateral O Cinho tem pressa Alô Ele fala Alô Aqui é da Tim Olha lá o toque Vem pelo meio O Raul Chega pra dividida Vem o Luquinha Iá Karate Kid Alta de novo Essa bola em poder Do Criciúma Fez o giro Bonito Cabeça Tá lá o corpo No chão É dor demais É dor demais E revira pra lá Revira voltando É muita dor A turma do Criciúma Tá retada Tá dizendo que é cera O Badia Tá quase tendo Infarto ali O Badia O jogo Tá parado Pois é meu amigo Jackson Prazer estar aqui Com você Viu Bom Quero a gente dar A presença aqui Do nosso diretor do esporte Coordenador do esporte Meu amigo Filco Aquela presença Meu amigo Gigi Meu amigo Gigi Gigi também tá por aqui Bem lá Parece Fernando Alves Não sei se é Parece né Fernando Alves Grande abraço Fernando Tamo junto Dê seu recado Beleza meu amigo Beleza E agradecer a sua presença aqui E de todos aqui Presente aqui Nesse evento Né Bom dia Bom dia pra todos E pra todas Show de bola Abraçando você Meu amigo Vá da Costa Verde Você Tiago Veiga Meu amigo Lúcio Aqui do supermercado Hiper barato Com a melhor promoção Da cidade Agora é que tem promoção No Natal No Natal Se não foi O que Tô com os pregos Na mão Grande Fernando Alves Pois é Ele faz a finta Vai ser o pessoal Vai ser o pessoal do Pessoal do revelação Tá reclamando aqui Com a marcação Do baiano E vamos pra cobrança Rambo na perna Vem o Gil Lava pelo lado Lava pelo lado direito Que lindo Não informei não Volta de novo Volta de novo Volta de novo Tó aqui em cima Vem no comando Rodrigo Tira a marcação Ela volta de novo O Nelson Tentou ali O giro Mandou levantar O baiano Olha o lançamento Lá pelo lado esquerdo O senhor olhou Feito Tá pensando Que eu sou Usain Bolt Direto pra fora Próximo sábado Dia 16 Tem a final Do campeonato Da Bela Vista Final do campeonato Da Bela Vista Tem nova geração Em Rosário O nova geração Tentando Bicampeonato E o Rosário Tentando Desbancar O nova geração Vai ser uma grande final No próximo sábado Nosso amigo Wendel Braga Em toda a equipe Vai estar lá Fazendo aqui o convite E o Wendel disse Vai fala Anuncia aí Anuncia aí Que eu te dou uma coca Você pensa Ah não Wendel Vai anuncia Anuncia Final do campeonato Da Bela Vista Próximo sábado Me comprar com a coca cola Já vi se isso Pôs uma feira Lá no hiper barato Ainda vai Vamos lá Vamos lá Para a cobrança Do lateral O baiano Arretou Se disse Bota A bola ali A bola é ali Eita Pressão Olha lá Todo mundo lá Na zoada Vamos ter calma Rapaziada O jogo está bonito Ali é torcida Torcida Vai estar ali Assistindo o jogo Não tem como Vamos ter calma A festa está bonita A polícia militar De Pernambuco Marcando presença Aqui assistindo o jogo A polícia estava até Elogiando o comportamento Da torcida Coisa bonita Vamos manter o jogo Vamos deixar a bola rolar Se ganha dentro do campo Vamos embora jogar Vamos embora jogar Vamos embora jogar Ali o pessoal vai chegando Para acalmar os ânimos E o jogo continua parado O quarto está apitando ali Pedindo para a gente Recomeçar o jogo E agora sim O pessoal vai ali Se acalmando E vamos para o jogo Vamos para o jogo A final está bonita Está decidida em campo Vamos seguir o jogo A organização também Chega lá Para ajudar Para dar uma orientação Ao pessoal Todo mundo quer assistir o jogo Decisão é assim mesmo Vamos embora É várzea Várzea meu amor Aí o lateral vai ser cobrado A bola viaja lá no comando Fica de graça Essa bola para o Criciúma Tocou mal Vai o Nielson Obrigar por essa ban Tome Derramou cerveja Eita prejuízo Da bexiga O Litrão A metade do Litrão Foi embora Ixi malha Logo o Nielson Deu um tanto da gota Vem o Sinho Tocou essa bola na frente Vai chegar o Criciúma Vai dar jogada O Papito Limpou bonito Olhou para dentro da área Tentou a fita Escanteio Escanteio Apontou lá O Rogério Baiano Tem pressa O Criciúma Queda o primeiro gol O Raul já está com a bola Dominada para a cobrança Momento de expectativa Autorizada a cobrança Agora sim o levantamento A bola vem na área Passa por todo mundo Essa bola Se perde a última linha É tiro de meta Para a equipe do Revelação Que vai vencendo Por 2 a 0 Aí o goleiro Oncinha Vai fazer a reposição Do tiro de meta Oncinha Perna canhota Ele faz a bola Viajar no espaço Vem para a dividida A sobra O Papito tocou mais atrás O Matheus Jogou com o Sinho Tentou o toque na frente O Papito Tudo do primeiro aqui Lindo o Luquinha Fez um balé Tira-me Aí o Matheus Coloca de novo No campo de ataque A Laba Tentou na habilidade A bola volta Tem poder do Criciúma Fintou o primeiro Tentou Briga Na cara do Baiano Rapaz Não precisa disso Vamos ter calma Já subiu o cartão amarelo Ali para o Jé Vamos ter calma Rapaziada Vamos ter calma Está tão bem o jogo Está tão bonito Olha aí Agora tem banho de cerveja Meu Deus do céu Vamos ter calma Vamos acalmar a cabeça Expulsou Tem expulsão ali Tem expulsão O cartão vermelho Subiu ali É o calor do jogo Não tem como O calor do jogo É assim Mas vamos ter calma Vamos segurar aí A onda São duas grandes equipes E os ânimos Sempre tendem a ficar Um pouco mais exaltados Segundo tempo de jogo 2x0 Vence o Revelação Agora aos poucos Ali os ânimos Vão sendo acalmados Para a gente retornar Manda naquela abração Meu amigo Evio Martins Meu amigo Sando Guilherme Jó do Grêmio Jó do Grêmio Jó do Grêmio Jó do Grêmio Jó E vamos pro jogo Oi, fala Fernando Aproveitando mais uma vez E reacionando a presença Da vereadora Irene Marques Grande amiga Vereadora Irene Marques Marcando presença Fala Fernando Nossa Nosso diretor de esporte Filco Né A coordenação Nossa amiga Gigi Reacionando a primeira Amiga Júlio Papalégua E agradecer Prefeitura de Garaçu Prefeitura Professora Oceone Eles apoiam também Ali tem falta Para ser cobrada Ali pelo Raul Pega muito bem Na bola O R8 Momento de expectativa No campo do Poeirão Raul na bola Apontou Atirou Pega na barreira Vai se perdendo Para a linha de fundo É escanteio Para a equipe do Criciúma Caiu o Cleito A bola pegou No fazedor de menino É dovio Cleito está no chão Pegou no fazedor De menino Que agora quer saber Quem vai fazer a massagem Tem um alongamento Ali Puxa para lá Empurra para cá E alonga de novo Tá bom Graças a Deus Levantou o Cleito Os meninos do futuro Está tudo garantido Vamos embora Escanteio Vai ser cobrado Da esquerda Para a direita É o Criciúma Com a posse de bola Vai fazer a cobrança Meus amigos Vai fazer a cobrança O Raul 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 na cobrança Todo mundo na área O levantamento Segunda trave Já parou Rogério Baiano Já parou Rogério Baiano Tem alguma situação Ali dentro da área O Baiano vai ali Conversar com alguém Tá falando ali Em relação a torcida Ali o Baiano Em relação a torcida E agora sim Vai ser autorizada A cobrança Do escanteio De novo Raul De novo na bola 2x0 Revelação Momento de expectativa Pode pintar O primeiro gol Da equipe Do Criciúma Raul na bola Aí o Baiano Tem ali As alterações Sendo processadas Autoriza Rogério Baiano Lá vai o Raul Pra cobrança O levantamento Na área Oncinha de soca Ele não Tira A bola fica No bate-rebate Voltou Vai chutar Travado Pela zaga Vai tentar O Teni sair Falta em cima dele Caiu o Teni no chão Caiu no chão O Teni Cartão amarelo Pro atleta ali Do Criciúma Que matou O contra-ataque Eu não vi Nem quem foi Mas o Rogério Baiano Aplicou o cartão amarelo Ali O antijogo Matou O contra-ataque Do Revelação Que ia sair De velocidade O Teni Já tá de pé E a falta Vai ser cobrada Pelo Revelação 2x0 Vence o jogo É a grande final É a grande final Da Copa das Estrelas Meu amor 2023 Segundo tempo Segundo ato De espetáculo Oncinha Ele faz a bola Viajar lá no comando De ataque A zaga Farrapou Voltou de novo Olha o tiro Na frente Vem O Luquinha Dominou essa bola Rogério Baiano Marcou a falta É deputado Tudo bem Deputado Mário Ricardo Aqui marcando presença Também Acompanhando a final Criciúma Vai fazer a cobrança Da falta Aí o cabeça Ele chega Pra fazer a cobrança O lançamento No comando De ataque Voltou Luquinha De Luquinha Pra Luquinha Luquinha Atacante Levou vantagem Ganhou Escanteio Escanteio Rambo na bola Aumenta a pressão Do Criciúma Em busca do primeiro gol Vereador Nainho do povo Me ajude Vereador General Marcando presença O levantamento Na área Corta a teni Olha a sobra Dá viva essa bola É o Criciúma No ataque Bate Rebate Voltou Vai chegar o Rambo Linha de fundo Cruzamento É outro Escanteio Outro Escanteio Criciúma Tá na pressão Máxima Meu general Bom dia Igualmente Grande vereador Neinho Levantamento Na área Olha o toque Ao contrário Onça Faz a defesa Dava atento Goleirão Oncinha Ele faz a ligação Direta No comando De ataque É um contra dois É um contra dois Balançou o corpo Pra lá Pra cá Levou na linha De fundo Trouxe de novo Acabou o campo Acabou o campo Pequeno Já saiu Criciúma Já vem Pelo lado esquerdo Criciúma Em busca Desesperadamente Pelo gol Aí adiantou demais Lá vem o Kitã Entrou no jogo Luxemburgo Luxemburgo Meu professor Onde que você está Firme Grande Luxemburgo Aí o goleiro Darlan Ele sai rapidinho Criciúma quer o primeiro gol Criciúma quer botar a pressão Aumentar o ramo Vai pra lá Que eu vou pra cá Porta a luz Vem chegar Embaixo Louquinha do carrinho Vai pra cobrança Do lateral Criciúma na pressa Um sensacional Vem o ramo Protege o ramo Ele traz pelo meio Olha a troca de passes Vai pintar o levantamento Lá na segunda trave Onça faz a ponte Carta filme Se o fotógrafo Pegou essa foto No mínimo É 500 conto No mínimo Só essa ponte do onça Aí o oncinha Vai de perna esquerda Volta de novo A bola batida Lá no comando De ataque Volta O Nielson Tá solitário No ataque Do revelação Olha o toque Na frente Toque de mão Do temi Parada técnica É isso Não né Ah Substituição Substituição ali Autorizada Pelo árbitro Do jogo Substituição Sendo processada O Luan Ou melhor O Juan Tá vindo pro jogo Bora em jogo Vem o Criciúma O Juan Camisa 9 Entra na equipe Do revelação O Criciúma Troca passes O cabeça Estica essa bola Vai chegar lá Pelo lado esquerdo O sinho Ele avança Para Faz o back Por baixo O corte Edu Alaba Pra colocar na lateral Volta de novo A equipe do Criciúma Briga 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 Volta o toque Pelo meio O passe Foi errado Lá vem o Nielson Lá vem o Nielson Com a bola dominada Ele tenta Faz a fita Vai avançando O Nielson Aqui pelo lado esquerdo Encara de novo A marcação Faz a fita O Nielson Tentou o passe Pro Juan A bola foi curta A sobra é do Raul Bobeou o Raul na bola Disse o juiz Tá valendo Olha o Teni Cavadinha Bate na zaga A sobra É da equipe Do Criciúma Que vem de novo Pro jogo O Nielson Ficou no chão Aí o Criciúma Vem trabalhando Toque na frente Luquinha Luquinha Protege Ele trabalha Pelo meio Ô meu querido Volta lá o Raul Essa bola não chega Parou o juiz Tá lá o corpo Estendido no chão Viu É dor demais Luciana É muita dor O Nielson Tá no chão Uma cara cheia De areia Ele tentou levantar Não conseguiu Ai 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 É muita dor Jogo Tá parado Jogo tá parado Ali nesse segundo tempo Por enquanto Dois para a equipe Do Revelação Zero para o Criciúma É a grande final Da Copa das Estrelas Meu amor 2023 Cadê tu hein Fernando Alves Fosse tomar o Guaraná Também Fudeu É por isso que Essa academia dele Não funciona Só resumo Desse jeito Abraçando mais uma vez Aqui os amigos Vrada Costa Verde Meu amigo China Tá aqui ex-vereador Vereador Irene A vereadora é essa vida Tá embaixo ali da sombrinha O calor arretado A vereadora foi ali Pra desmanchar o cabelo Abraçando meu amigo Lúcio Aqui do supermercado Ipe é barato Promoção é nova E o final de ano Chegando Vamos no Ipe é barato Que a minha sexta Tá lá só esperando Só não dê não Aqui abraçando Meu amigo Grande Tiago Veiga Também com a gente aqui Abraçando o velhador Neinho do povo As autoridades presentes Deputado Mário Ricardo Também aqui Acompanhando a final Olha o zagueiro Rodrigo A posse de bola Foi devolvida Vem o Kitã Ele tocou na frente O TNI Ele faz ali O Totózinho Pra quem? Ele olhou pro Bandeira E disse Toma Lateral pro Criciúma O Criciúma tem pressa O tempo passa O Criciúma corre atrás Do prejuízo Ou melhor Do lucro Que o prejuízo já tá grande Vem trabalhando aqui Pelo lado direito O Criciúma sai pelo jogo O Juan vem dar combate O Luquinha chegou Com tudo Pra fazer o corte E ganhou o lateral Ganhou o lateral E vai chegando aqui O Gil pra cobrança Do arremesso manual É o segundo ato De espetáculo No Copa das Estrelas Aqui o Juan Ele tocou pro Luquinha O Luquinha ameaçou Tentou passe pelo meio A bola chega Lá no comando defensivo Cabeça protegeu Darlano sai do gol Pra defender Ele sai jogando com o Sinho Sinho traz por dentro O Raul faz o lançamento A bola correu demais A Laba chega primeiro Pra fazer o corte Colocou na frente Primeira, segunda, terceira Quarta marcha Quinta marcha Velocidade do creme Acabou o campo Acabou o campo Parada técnica Sinaliza Rogério Baiano Para os que querem Tomam água mineral Os que não querem Tem Brahma Tem Coca-Cola Vamos ajudar a igreja O comerciante tá aí Vamos comer um pão doce Tomar um caldo de cana Vamos ajudar o comércio local Né, Sando Guilherme? Ajudar Todo mundo comprando A sua cervejinha A sua Coca Vamos se hidratar Minha organização Ainda não trouxe a água Do segundo tempo Mas vai chegar A polícia tá com sede Também Chegou Essa já tá quente Eu vou levar essa lá Pro supermercado Pra gente trocar Por uma gelada Essa daqui Não dá não China Aí eu vou Lascar todinho Oi, oi Sim senhor Meu amigo Kack Meu conselheiro Tutelar eleito De Garaçu O senhor tá bem, né O senhor quando usa esse óculos Parece muito com Van Damme Van Damme Van Damme Meu amigo E aí Tá bem, irmão Boa não deu lá, né, velho Jogo é jogo Tá bem, irmão É história de jogo Meu amigo Vereador Nenho do Povo Cadê ele, general? Agradecer a você, viu, Nenho Pelo seu apoio aí Ao esporte Ao meu Grande patrocinador Da equipe do Revelação também Vereador Nenho do Povo Tem ajudado bastante O esporte da nossa cidade Fernando Alves Faz duas horas Que eu te chamo Essa coca Não termina hoje não, é? Eu tô por aqui Perdido em você Que lindo Mendo o recado aí Eu quero mostrar pra eles aqui Dois amigos meus É, meu amigo Carlos E meu amigo Romário Na época da FASA Fazia parte da diretoria lá Tu jogava aqui Marcando presente também Tu jogava braço Tu jogava também Ana Fernanda Lá na FASA Agora era Gandula Ah, então Jogava Gandula joga bola também Vamos embora Mendo o recado aí Dê seu recado Beleza, beleza É isso aí Essa é a Copa das Estrelas Agradecer a todos Que estão presentes Ao apoio Aos colaboradores Vou mandar aqui um abraço Meu amigo Vá Um abraço pro meu amigo É Meu amigo Filco E lembrar que hoje É a tarde A partir das A partir das 15 horas No ginásio Jota Raposo Vamos ter o Vôlei É O grande campeonato De volta Você é nosso convidado É com você Meu amigo Jackson Estão de bola Aqui o Revelação Já desce pelo lado direito Vem o Teni Tentou a cavadinha Um corte no meio do caminho A bola volta Leve o Criciúma Briga indo o Teni Epa, vai pra onde? Chapelô Bonito Tentou o Teni Ele prende a bola Essa bola volta aqui Peranecando Quintana tocou atrás Vem de novo no peito do Juan Ele bota na grama Vem o Juan Tocou na frente Subiu a bandeira Subiu A bandeira não vale mais nada O goleirão Darlan Ele vai fazer a reposição Não deixou lá pro comando Pro Raul O Raul inverte tudo Começa aqui pelo lado direito O Criciúma desce O Criciúma não se entrega O Criciúma acredita O Criciúma na raçada Olha o toque pelo meio Marca forte o Revelação Fechada a casinha do Revelação E o Criciúma segue tentando Aí o Raul Ele distribui essa bola Vem lá pelo lado esquerdo Olha lá Levantamento A cabeça tentou Na entrada da grande área Rodrigo no peito E o bico pra frente A sobra de bola é da equipe Do Revelação ainda Faz o giro bonito Volta o íntaro tentou Tocou atrás pro Quintan O Quintan trabalha Pelo meio de campanha A praia dele O Quintan Aí ele sabe o que faz Ele tocou pro Gil O Gil desce aqui Pelo lado esquerdo Devolveu pro Quintan Sensacional Uma devolução de chaleira Vem o Gil Voltou pro Quintan Tô fazendo de doidinha Tá comigo lutar mais Chega pra acabar a festa A bola sobra aqui pro Luquinha Ele prende Faz o giro Luquinha de novo É o Revelação Tocou pro cima Juan matou no peito Que perigo Meu Deus do céu Olha a bola tocada Lá pelo lado esquerdo Vem o Juan Tabelou Entrada da grande área Perigo Pode devolver Chega a marcação Nada O baiano disse Levanta-te E anda Não foi nada Segue o jogo Trabalha a equipe do Criciúma Vem aqui na saída de jogo Bola batida pra frente Vai o Rambo Bola pra fora Bola pra fora Lateral pra equipe Do revelação desse segundo tempo Meus amigos Assinalado pelo árbitro Assistente Gilmário Almeida Só falta a bola Agradecendo aqui com muito carinho A presença da Polícia Militar De Pernambuco Em mais um jogo Em mais um grande espetáculo Aqui no loqueamento Agamemnon A bola chegou Vem o Gil pra fazer a cobrança Do arremesso manual Ele procura aproximação Sai dessa bola Agora o lateral Vai pra equipe do Criciúma Vem no comando Ninja Jiraya Falta a bola Soba Pegou a sola Ali em cima do Luquinha O Gil É o novo Jiraya Do meu tempo Vamos ter substituição Rogério Baiano Vai sair o Raul O capitão Vamos ver pra que ele vai dar a braçadeira Segue 2x0 Para a equipe No revelação Falta vai ser cobrada Vai jogar lá no tumulto Vamos ver o que acontece Olha o levantamento A entrada da grande área Vai chegar lá O Ciclo tocou de cabeça Tem todo mundo Olha o toque Vai sair o Ciclo Bobinho perdeu Trombou Nada Olha lá A sobra do cabeça Bate no Luquinha Tava até com os braços pra trás O Luquinha Pra não ter pênalti Quase o primeiro do Criciúma Só dando uma lembrada aqui Que ontem nós tivemos Um campeonato de futebol Futebol E foi campeão Foi bicho né Menino e menina Jogando juntos E hoje Gigi foi campeão Aí Parabéns Gigi Gigi peteca E hoje vamos ter Vôleibol Open de vôlei A partir das 15 horas E desde o dia 2 Nós estamos realizando Os eventos esportivos Em nosso município Obrigado a diretoria de esporte Obrigado Filco Aqui Aqui o lateral Vai ser cobrado A bola viaja Aqui o Juan Tocou de primeira Pro Teni O Teni passou pro Alaba Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta marcha O Alaba chegou inteiro Nessa bola O Juan já é a opção Devolveu Volta pra ele No comando Quitan O personal trabalha No meio campo Quitan Volta de novo Lá pelo lado direito Alaba Na perna direita Trabalha o Alaba Busca aproximação Que lindo O giro do Juan De longe Bateu fraquinho Ali o Darlão Faz tranquilo a defesa O Darlão Sai jogando aqui Pelo lado direito É o Criciúma Que vai para o ataque O Criciúma Não se entrega O Criciúma Acredita Olha lá No peito do cabeça Ele vem na intermediária Gira de novo O Revelação Tá todo no campo De defesa Casinha fechada Vem o Criciúma Vem acelerando Vai tentando Trazer pelo meio Que bola perigua Travou tudo O Teni Mandou seguir O Baiano Lá vem o Juan Tocou por cima Tem condições O Kiki da bola Acabou atrapalhando Voltou Passa o pé na bola Girou Deitou a fita em cima Do cabeça Chegou a cobertura Falta Falta Dois Se prepara Vim menino Que o Barcelona Não vem pra brincar Não em 2024 Não A diretoria Tá composta Por 15 membros Seis patrocinadores Master Dois patrocinadores Mais ou menos E ainda tem 18 Que tá ajudando Por 100 conto Todo meio Barcelona Vem com tudo Darlan na bola Perna direita Bola batida Na frente Viaja lá no espaço Ainda tem nenhum Do povo ajudando Volta de novo O Criciúma Trabalhando Chegou aqui Pelo lado direito O Criciúma Se lança Desesperadamente Para o ataque Querendo o primeiro gol Aí o Cabeçou Troca de passes Volta lá Com o Sinho Trabalhando na lateral esquerda Ele busca a bola Pelo meio Olha o Cortalu Chegou pro Ramon Tome Bomba do Rodrigo Volta Abre gol Olha a bola aberta Aqui pelo lado direito Vai jogar dentro da área Essa bola viajou Na marca do pênalti Vai sobrar lá Pro Juan O Juan trabalhou Pelo meio Vem o Vitam Tentou a finta Perdeu A sobra do Juan Manso Em velocidade E a bola Direto pra fora Direto pra fora Vem o Criciúma Vem o Sinho Protege o Sinho Ganha lateral É mais um arremesso Manual Para a equipe Do Criciúma Arremesso Cobrado Onde está o Ramon Tentou o toque Nada Só Tiro de meta Tiro de meta E dia 23 tem Vamos embora Dia 24 Tem a pelada De tal Os amigos de tal Bola cheia Eita que essa Essa pelada Está falada Está falada Demais Os amigos de tal Bola cheia Vão jogar lá No campo Mourado Vai estar Todo mundo Lá Vai estar Filco Vai estar O Entel Braga Vai agarrar Também Vai estar O vereador O vereador Vai estar Lá Também Vai ser Um momento Histórico Deputado Mário Ricardo Vai agarrar Também na pelada Vai ser lindo Lá Pelada Dos amigos De tal Bola cheia Oi Festa dos veteranos Domingo Aqui Qual veterano Veterano da pelada Que lindo E a festa vai ser No espaço de birito Aqui A cerveja é fria É gelada É gelada Porque se fosse 08 do centro Eu ia dizer Que eu pedi folga Para vir É bom que o chefe Está aqui Vamos para a falta Vai ser cobrada Pelo lado do Criciúma Goleiro Darlan É o goleiro Darlan Que vai para a bola Será meus amigos Será que o goleiro Darlan Vai fazer o gol de falta Prepara aí menino Pelo menos 10 celular ligado 10 Pega 10 celular aí Para ligar Para bater essa falta Goleiro Darlan na bola 3 na barreira 4 Darlan Ele está autorizado Darlan para a bola Apontou Atirou Pegou na barreira Eu fiz uma Uma expectativa gigantesca Darlan Lateral A barreira bem formada O Rambo tem pressa Faz a cobrança O Rambo O Criciúma Segue no ataque 2 a 0 Para a equipe Do Revelação Está fechada A equipe do Revelação Não tem mais jogo Por Revelação Não tem mais jogo Criciúma Tenta lá Pelo lado esquerdo Olha o giro bonito Vai pintar o cruzamento A bola vem rasteira Não houve a intenção Do recuo O Rodrigo tentou Domingo Agora escapou E o Ança Faz a defesa Vai recolocar A bola em jogo Goleiro Oncinha A bola viaja Lá no comando Do espaço Vai tentando Toque de cabeça Lá pelo meio Volta de novo Aqui em poder Da equipe Do Criciúma Sai daí Esquerdinha Teu negócio é com o Velói Esquerdinha O Velói já é finalista Lá em Itapissuma Contra o Fantástico Vai fazer o que tem aqui Aqui tem coroa Pra tu levar não Ah tá de olheiro né Desculpa aí a vergonha Que eu passei Volta de novo A troca de passos Olha lá o ursinho Aí tem habilidade Quase que ele desmonta o quitã Tocou pelo meio Corta A equipe Corta a lava Vai tentar sair A equipe do Revelação Toque de bola pelo meio O Luquinha Tocou na frente Lá vem uma lava Tentou Toque outro corte Fala Luxemburgo Esquerdinha É um cú de vitória Não esse nome eu não posso falar não Tem vovô Vovó Titio Tá tudo indo no campo Eu vou falar um palavrão desse Mas ao vivo Tá doido Esse Luxemburgo Tem rede não Trabalha A equipe do Cristiúma Ainda bem Vem aqui pelo lado direito O Cristiúma Acredita Tentou O levantamento Betinho Vai lá Tá mão de lodo Não pegou Vai Betinho Rapaz Trinta e oito Trinta e oito Já já Sobe o Acréscimo É porque eu não falo o tempo No microfone Falo jogar a torcida Conto alto Entendesse É quarenta Aqui o tiro de meta Já foi cobrado Vem saindo aqui o Gil A dividida foi legal Disse o juiz Olha lá A bola curta Corta a Luquinha Voltou Luquinha contra Luquinha Guarda o bonito Juan Fica com a sobra Tocou Olha a tabela Pelo meio Tá comigo Não tá mais Eica Gil Aí o Gil Errou o passe Tocou pra ninguém Medão pro Cristiúma Bola chega lá por cima O Quitan Vem feito uma flecha Acelera o Quitan Lá vem o personal Deixou de calcanhar Atrás Aí o passe Foi curto Limpou o lance Bonito Tocou pro Juan Ele bate bem Abriu essa bola Chega a zaga Primeiro pra cortar Aí o Zinho Tenta o lançamento Errado No pé do Alaba Aí o Alaba Falta Um Cinco de acréscimos Vamos ter cinco minutos De acréscimos Aponta Rogério Baiano Procede professor Gilmar É isso mesmo? Vamos até quarenta e cinco Tem cinco minutos O Cristiúma Pra tentar alguma coisa E cinco minutos Usa revelação Pra levantar a taça Juan Tocou Entrada da área Na evolução Juan Pra fora Tabelinha sensacional Juan bateu no sem pulo Aquela bola que o goleiro ficava Maria Cheia de graça O senhor é com o mundo Bola passa à direita Do goleiro Darlan Tiro de meta Já cobrado Tá chegando ao final A Copa das Estrelas 2023 A Copa que no ano passado Teve como grande campeão O gigante do Vila Nova De três ladeiras E esse ano Vai conhecendo um novo campeão Por enquanto Revelação Outro gigante Do futebol De Garaçu E da nossa região Goleiro Monsa Faz a defesa Tem pouco tempo O Cristiúma Pra tentar um milagre Pra tentar reverter Essa história Vai trocando Passes A equipe E do Revelação Lançamento do Rodrigo Lá no comando De ataque Foi pra ninguém Lateral pro Cristiúma Falta um quatro Falta aqui Chegou o Rambo Vem buscar Falta Aí teve o desentendimento Do Luquinha com o Rambo Baiano Amarelo por dois Continuam batendo boca Vamos ter calma Rapaziada Valeu menino No senhor Domingo Próximo domingo Dia 17 Com fraternização Aqui no Cinquentão Que joga aqui E a festa Vai ser no espaço Liberta Apoio do nosso amigo Marcelo Sabiá Domingo Pode vir Que a cerveja Tá gelada Olha o toque de cabeça O Rodrigo Corta lá Vai sobrar pro Gil Ele chega na frente O Gil protege Saiu Escantei Escantei Com o Cristiúma Abraçando a nossa Polícia Militar De Pernambuco Aquele abraço Obrigado Por mais uma Mais uma vez Está conosco Aqui no campo Do Coerão Graças a Deus A polícia assistindo Acompanhando aqui A final Olha o levantamento A bola bem fechada Ouça Deu um tapo Toque de cabeça Salva Sensacional Sensacional Rodrigo Salva o gol Que seria Do Cristiúma A bola Veio venenosa O Onça Deu um tapa Como se estava Matando Muriçoca A bola Ficou ali Pererecando E o Rodrigo Botou para fora Outro escanteio Para o Cristiúma A bola Agora vem por baixo Jogaram a bola Lá no mercadinho De coisa Ali Não tem mais jogo Para o Revelação Vamos ter outro escanteio Lá vai Darlan Para a área O Darlan Vai lá Para tentar Alguma coisa Vem sendo 2 a 0 A equipe Do Revelação Um gol Do Clayton E o outro Do Teni De pênalti Placado O primeiro tempo Ambo na bola É o Cristiúma Que acredita O levantamento A bola Vem aberta Na segunda trava E foi forte demais O senhor não teve o domínio Calma Bati para frente E agora Não tem goleiro Não tem goleiro Lá lá Botar pressão Ítalo Afasta a zaga Abraçando o presidente Darf Digg Nosso amigo Malafaia Tony Malafaia Presente A Opa Ei Darlan Que lindo Canetinha no quintal Está ganhando de 2 Está no lugar errado Darlan Cada caneta dessa No meio campo Está no lugar errado É goleiro mesmo Darlan Parou lá O Rogério Baiano Marcou a falta Falta Anotada Pro Cristiúma E o Darlan Vai de novo O Darlan Vai de novo Já que Senhor Mais uma vez Só lembrar Que hoje A partir das 15 horas Tem o Jogo de Vôleibol No ginásio Jota Raposo Masculino e feminino Beleza Meu amigo Fernando Alves Falta para a equipe Do Cristiúma Bola parada Pode ser a última chance Do Cristiúma No jogo Um Dois Três Três na barreira Olha a fatiada Dentro da área Cal Gigante Lá em cima Tira mais uma Não tem goleiro Vai sair o revelaçado E atou demais Acabou dando certo Voltou Parou o Rogério Baiano É bola para o Cristiúma É bola para o Cristiúma Lateral cobrado Vem Cristiúma Tentou passe Direto para fora Vai acabar o jogo Começa a festa A torcida do Revelação Acabou Acabou Fim de jogo Revelação É campeão Da Copa das Estrelas Dois mil e vinte e três Vitória por dois a zero Parabéns A equipe do Cristiúma Pela campanha Mas o Revelação É o novo campeão Da Copa das Estrelas Aqui do loteamento HBNOM Magalhães Parabéns A toda a Copa das Estrelas Oi Fernando Meu amigo Valmonzinha Meu amigo Iva Dava Por aqui com a gente também Viu Jackson Show de bola Grandes amigos Marcando presença Vereador Irene Marques Já está lá no meio de campo É difícil até saber Quem é a Irene Toda de vermelha Olha lá Ali o meu amigo Vereador Neio Do povo que é no Xemô Vai tomar Guaraná Vai relaxar Vai curtir O título Parabéns A equipe de arbitragem Pela condição da final Os amigos da arbitragem Da Fidig E aqui Os amigos Os patrocinadores Também nesse momento No campo Meu amigo Vá da Costa Verde No patrocínio Master Também da competição Tiago Veiga Núcio do supermercado Imperbarato Esse é o supermercado Para você comprar Eu vou estar lá amanhã Se quiser me acolpar Vá Agora estou sem dinheiro Vai vá Está certo Jackson É certo também A presença do secretário De governo Comunicação São o nosso município Tom Tavares Filco Coordenador de esportes Meu amigo Wendel Braga Minha amiga Gigi Campeão Futebol de ontem O bicho Não tem aonde Atenção Marcelo Sabiá Marcelo Pé de bicho Está aqui falando comigo Dando um recado Está tudo certo Ele vai dizer o valor Show de bola Fala aí Fala aí É rapidinho Então fale Eu vou para ali Para o meio O campo Então É do menino Fala com o carro Pega o outro Lá então Pegue o outro Fernando Cadê tu Fernando Está por onde Do lado de cá Do lado de cá Do revelação Meu amigo Indio louco Está procurando você aqui Eu vou lá para o centro Que eu vou fazer ali A cobertura da entrega Agradecer a presença Do deputado Estadual Mário Ricardo Meu amigo Flávio da Costa Verde Cadê o vereador Neinho O vereador Neinho Está onde Faz duas semanas Que eu falo Ah está ali O general Vamos embora Vamos ver a entrega Da premiação Toda a organização Da Costa das Estrelas Eu estou indo para aí Oi Estou indo para perto de você Que lindo É Eu não morro não Eu sei isso Meu amigo Júlio Papalega A coordenação Bibi Está em iluminação Como é o nome dele? Júlio Papalega Bibi Olha Cleito aqui Dá o recado Que eu estou ao vivo Cleito E aí irmão Parabéns aí Pela conquista Manda o recado aí Para a torcida Do Revelação Boa tarde Lindo É Eu dou o microfone Para você falar aqui Boa tarde Para frente da câmera Boa tarde Boa tarde E o gol Vai dedicar Para quem Em especial O gol E parabéns pelo Tito Está ouvindo Está ouvindo Exemplo de perseverança De quem Existe Agradecer Agradecendo a Deus De oração Agradecimento Estamos juntos Com a presença Com a presença aí Irmão Estamos juntos Entendeu Estados Unidos É Bahia onde No Eurico É Igualmente no São Paulo E aí É na terra da gente Isso aqui é importante Aí estamos juntos A Copa das Estrelas Meu amor Meu amor Tamo junto E aí Vermelho E o azul Azul ganhou Valeu Mas é assim mesmo É assim mesmo Toma o doc Da diretoria Marcando presença Do nosso amigo doc Então tamo junto É o Lúvio 22 Marcando presença Aí é O particular de vocês Agora Vamos passar Repassar para a diretoria Valeu irmão Tamo junto Chegando aqui Na premiação Valeu de louco Valeu de louco É isso aí Vamos Alessão Raul Alô Raul Os amores Luiz Quer falar contigo Atenção Daí No povo Um abraço Meu amor É babado Confusão E gritaria Mais uma vez É a presença Pelo nosso secretário De ouvido Comunicação Fabio Rubão Tavares Escritor do Esporte Pelo Filco Minha amiga Zizinho Meu amigo Júlio Paparaiva Coadrador de Iluminação Pública O Linguão do Braga O saque já foi que me der Nossa Criadora Irene Marques Tá com presença aqui Aqui vamos ter a premiação Tenim Vamos aguardar aqui a premiação Na Copa das Estrelas Ô Júnior Se for começar Tu avisa Eu tô ao vivo ainda Se for começar a entrega agora Eu chego mais perto É vai Vem aí Vem aí Vai começar Fala um pouquinho Comigo rapidinho Quero agradecer É A presença aqui Tá do seu lado Trabalhando Você é um dos caras Também que Inspiram demais O seu trabalho é muito bonito Muito transparente A narração maravilhosa Um bordão único Quando a gente acompanha lá Aqui em Lingu Já sabe que foi você Fala um pouco desse campeonato Que você acompanhou mais de perto Pessoal Pra mim Como eu falei antes É um prazer ter você aqui Você e todos os amigos da Vaja Eu disse até o pessoal Sendo quem puder vir Quem puder traga todo mundo Que a gente tem que potencializar o esporte E nós Fazemos esse trabalho Voluntariamente Aqui no Sol Pra trazer nossos irmãos Pra evidência A verdade é essa Todo mundo é pai de família Foi um grande campeonato Mais uma vez Realizado pelo segundo ano Ano passado Três Ladeiras Levou a taça Com Vila Nova Esse ano Revelação Competição muito difícil É um nível técnico Altíssimo A gente viu hoje Dois gigantes Na final E Acabou que Levou o título Quem mereceu Quem mais procurou o gol Quem mais foi decisivo E quem teve que ganhar com isso Foi o público As famílias O comércio Os espectadores Estão vendo as nossas redes Também Sempre a nossa resenha Nesse trabalho maravilhoso Muito obrigado Valeu filho Por você estar aqui Venha mais ver Venha mais ver Não me abandone Tamo junto Tamo junto Que lindo Que lindo Fazendo o pessoal Pra gente adiantar Eu tô ao vivo ainda Pra fazer Rapazes Quem sai com o campeão Eu vim de sua busca Mas eu vim de proteção Eu vim de sua busca Eu vim de proteção Eu tô com raiva de você Porque você não vai campeão No final No dia que ele colocou o final Eu tô com alegria Lá eu acendei o contrato Pra entrar de alegria E a palavra Se você ficar segundo Eu vou Terce eu vou Domingo eu vou Ele não quer mudar Mas eu não quero Eu tô com alegria 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 Aí eu tô com alegria Aí deu o jogo Mas eu não ganhei a banda Não presta não É o cara É baiano Vocês entenderam A banda O povo gravá A da folia A da folia Eu tô aqui Não conta a banda É Vamos pôr Vamos pôr Se o solta Vamos pra entregar a foto Você não gosta Vamos pôr Aí ó Tá ótimo Tô de boca, birito aí Não, tô dizendo Mas não vai ter os individual